Não, senhor presidente. É que eu gostaria, senhor presidente, de registrar o meu abraço, uma moção de aplauso aqui para a sessão solene de outorga do título do professor emérito ao professor Jair Nilson Paim, que se realizou hoje no formato virtual, às 17 horas, na Universidade Federal da Bahia. E eu quero dar os meus parabéns a este grande intelectual e cientista baiano, criador e um dos criadores do SUS, que, através do Instituto de Saúde Coletiva, forma profissionais de saúde em toda a Bahia e que serve ao poder público. É um fortalecimento do sistema SUS e do sistema de gestão pública de saúde em nosso Estado. Parabéns a Jair Nilson, extremamente merecedor. Agora, professor emérito.